Leva pelo fogo, voando todo o meu ser Diga que você confia, confio em ti Diga confio em ti, confio em ti Diga que tu és a vida Diga que tu és a vida Diga que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Diga que tu és a vida Qual é impossível para ti Qual é impossível Qual é impossível Para ti Qual é impossível 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 Amém.